Yeah, 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 hey, marinha, vem pra brinca, dava de borracha, só que me brate, subi o meu método que ajusta na mira, não vai ter cartaz que eu tenha o produto, pesado na vitária, rouba em de gracinha, e a borra, fogo, tem cara que patrocina, as pessoas estão vestindo, desconfiar, jogando no parque, vem pra grandinha, eles perguntam onde que vem se for separar, na minha sua voz, silenciada, eu aqui, só ficar de boa, como eu não aguento, é uma vida louca, não vai dominar essa porra, com o fodeu do meu aqui, hey baby, você não sabe que eu vou vim, chato de body, como Só implora quando é pro monkey de capitão da tropa de sábado Luffy Reis dos piratas eu vou me tornar Concredizou o sonho que eu sempre quis E com meus amigos eu vou navegar Em alto, mãe, em busca de sumprisse Do Goi-Berry pra raça Se joga no esporte eu tô com meus irmãos Pega a tua chapa de paz Rai fechou na pára e minha tripulação Meus são demais os nomes será forte Tirar impactos no meu alofote Surfando no hype, como é que pode? Cheio de tesouro é muito malote Só quero ser milionário bem no Rei dos piratas com um barco de ouro Muito dinheiro guardado no bowl E eu sou notinho pedindo o tempo todo Eu vou honrar essa chapa de paz Meu inimigo não pode tocar Vou além do que se espera vai longe Tenho com o cabelo de sábado Para a minha estoura é feita Bandeira no topo Cheguei no jogo, segui meus amigos Meu maior tesouro não tem sabor Aqui pega pouco lembrando Cisnópolis nasciam tesouro Meu caderno procurado Um pirata renomado Rombando descolado Mais um pilha, meu cachê Afogado, cidiotado O seu barco é napragado O seu tesouro te marco Mano, você vai morrer Meu sonho é um rimado, tremido por onde passa Sempre enrola o que eu falo Suco que eu vou dizer Se não faço respeitado Meu nome será lembrado Meus piratas nem porto Eu te juro que é você É o Luffy, gomu gomu noia Olha aqui, gomu gomu noia Meu haki, ela tá caboiá É o Luffy, gomu gomu noia É o Luffy, gomu gomu noia Olha aqui, gomu gomu noia Meu haki, ela tá caboiá Ei, marinha, vem com a briga Tá de borracha, tá com o meu braço cheio Subo em cima, mete boca, a gente tá na meia Toma, tem cartazes que a terninha Quando eu vejo a nave, tá na minha Homem de grazinha E a borra, foca, tem casa e patacinha Essa casa quer dos juntos confiar Chega o mesmo pai que pensa a grandinha E eles me perguntam Onde que vem se eu for? Repara na minha sopa, silêncio e chapéu aqui Vai ficar de boa com o moleque A vida é louca, na verdade eu venho nessa porra Com o poder do meu haki Ei, baby, cê não sabe que eu comi Te devore como Akuma no Mi Só implora quando é pro Mokenji Capitão da tropa, se estraga no fim Respirada, eu vou me tornar Concredito ao sujo que eu sempre quis E com meus amigos eu vou navegar Minha turma em busca de São Luís Duco e Mary Brahat Se joga na espada, eu tô com meus irmãos Banca do Chava de Paz High Passion na party, minha tripulação Banca do Chava de Paz